E chegou a hora do Bloco Fitness aqui no Vivo Esportes. Você vai conhecer uma prática muito legal que queima calorias e você faz exercícios no alto astral incrível. Confira só! Essa aula de Chibã aqui do Clube Curitibano tem muita gente, muita energia, muita descontração e o clima de amizade que só o Clube Curitibano tem. Entra aí! As aulas tem em média uma hora. São 500 calorias que vão embora, mas esse é só um dos pontos positivos. Os benefícios da aula de Chibã são todos os melhores possíveis. Trabalha coordenação motora, desenvolvimento motor, qualidade de vida, emagrece, gasta caloria e a pessoa se diverte na aula. É uma aula fantástica, nós adoramos, porque além da competência do professor, da energia da aula, vale a amizade, a alegria do grupo, é excelente, excepcional. Há três anos, a manhã nossa é fantástica. O esquema é suar e sorrir. É uma aula excelente para se perder a timidez e fazer novas amizades. A aula é muito legal. As pessoas vêm, se confraternizam dentro da aula, se divertem na aula e a aula é lotada. Sábado, então, é a aula mais cheia que tem aqui no clube no sábado. O que eu gosto mais dela é que a gente pode se soltar e as amizades que a gente fez aqui são amizades para a vida toda. A gente encontra aqui na aula, de manhã cedo, e às vezes sai para jantar, no WhatsApp, em todos os lugares a gente está junto. Conhecemos aqui, nós temos grupos no WhatsApp, nós nos reunimos, é muito animado. Isso aqui é uma união total, um companheirismo. Gosto do esporte e gosto de fazer amizade também. O importante é ficar de bem com a vida. Claro, claro, sempre. Me dá uma energia para eu continuar o meu dia, o meu trabalho. No sábado, de 15 em 15 dias, tem aula de Shiban. Ela se reveza com a zumba e o resultado é isso daqui, olha quanta gente. Olha ele para o lado. Continua. Muito legal. E se você ficou interessado, muito fácil, é só você ir até a Secretaria da Academia de Fitness e saber aí como é que funciona, horários, dias para você praticar, certo? O Vivo Esportes está acabando. Até a próxima. Tchau. Tchau.